A dica do nosso decore é na Cia Luz, trazendo esse ambiente maravilhoso, que compõe essas poltronas que trazem a palinha mesclada com dourado. Gente, que combinação maravilhosa! Você vê que trouxe, ao mesmo tempo que uma coisa bacana, descolada, ficou muito chique. Compondo com essa mesa de centro, que traz um desenho maravilhoso, e com esse sofá cru. As composições em tons neutros, mesclados com dourado, fica muito chique. É a nossa dica do decore aqui na Cia Luz pra você. Cia Luz, Avenida Presidente Vargas, 866. Legenda Adriana Zanotto